Olá pessoal do Youtube, aqui é seu amigo, alelá, vocês estão vendo o Walking Dead, a rixa de família, a festa da comida, vamos subir com o cara, o que o cara está esperando aí, não vou deixar o cara no barco né, vamos lá. Olha lá, a situação está bonita hein. Ah, por que o diabo você está sorrindo? Viu aquela linha de esmeralho lá? Perfeito para uma trânsula. Aquela rica, cerca de 100 metros perto dela, o sonho dos maiores sonhos de verdade. Eu sou um soldado Javi, eu vejo essa terra como um pintor que vê uma canvaça blanca. O que é que ele vai fazer? Eu sou um soldado. Isso me faz sentido para mim. Eu fui feito por isso. Eu vivo na luta, talvez seja louco. Mas às vezes coisas loucas fazem sentido, se apenas um pouco. vingue a Eva. Um soldado não é um marido, ou um pai. Um soldado é um soldado. Nada mais. Nada. Nada de tudo. É isso aí. É uma coisa boa. Quando eu tenho dois assim na padrinha, melhor concordar. Concorda com o cara, a gente quer falar. É isso que a gente faz. É assim que a gente faz. Eu quero mudar, Javi. Eu sempre tive. É verdade? Tudo que você tentou fazer foi pegar eu para mudar. Só porque eu não podia me trazer para fazer uma guerra que eu nunca poderia ganhar. Ah, porque você é doido mesmo. É isso aí. É, continua assim mesmo. É, não muda não. Continua aí o mesmo cara sempre. É assim que faz. Eu gostaria que eu tinha o seu coração, às vezes. Talvez você está certo. Talvez. Talvez. Tem que viver o suficiente para descobrir. Talvez com qualquer coisa. Eu fiz o que você pediu. Você fez. Obrigado por isso. Então agora, você vai voltar? Claro. Eu encontrei eles! Eles estão aqui! Be careful, Javi. . Ah, garota! Você está bem! Ele estava lá fora. Só que eles estavam lá fora. Nós eles eles estão lá fora. Então, nós os deixamos lá fora. Exato assim. Exato assim. Exato assim. Exato assim. Em todo momento. Valeu! É, pensei que eu ia tomar umas porradas agora. Mas, olha, veja, amigo, veja pelo lado bom. Se eu tivesse te escolhido, você tinha morrido. Então, isso é uma coisa boa. Não está sentindo certo, não um pouco. Eu sabia que ela não iria lutar-te. Eu sabia que ela iria lutar a Ava, em vez de. Não se mentira, não se mentira. Eu não vou perguntar por que você escolhe a Ava. Depois da Eleanor, eu... Eu estou terminando tentando encontrar o que está em outros corpos. Vamos descobrir isso, antes de mais pessoas. Fica por perto, se precisar morrer alguém, aí você está aí, tá bom? É verdade, viu? Vamos acertar as coisas. Vamos dar um jeito. Eu vi os veículos de construção quando fizemos o truque armado. Nós podemos usar esses para parar, vamos cria a asa e vamos sair pulando. Vamos sair pulando. Vamos lá. Assim, né? É um pulo fácil. Para quem não está feliz, né? Você ainda está perguntando, porque eu estou catando. Estou só perguntando. Isso só pode significar uma coisa. Ela me gosta mais. Não é uma boa hora de brincar, Ami. Você é devagar mesmo, hein, David. Caramba, você não está sabendo que eu estou catando a tal mulher? Ah, coitado. Nós temos que ser cuidadosos aqui, ou seja, a mesma coisa exata vai acontecer conosco. Fique firme e não atire suas armas. Nós vamos estar bem. Esse cara estava todo mundo. Nós não. É perigoso que é o negócio ali, hein? Se subir numa chapa. Negócio tudo precário. Todos, guarde. Deixe o Javi e eu acelerar esses walkers. Bom para ir. Vamos mover. Quando eu era pequeno, o pai me perguntava o que eu queria ser quando eu era um homem. E eu apontei a ele. Isso aí, hein? Ele sempre gostava disso. Eu pensei que ele era um grande cara. Eu sempre ia fazer ele sorrir. A criança é assim mesmo. Você tinha que ser jogando esse bop, nem eu. Sim, eu acho que ele era. Ah, pega ele. Aê, garota. Assim que eu gosto. Não seja como seu anjo. Ele me disse isso sempre. É uma boa hora para usar o truque zumbi. Vocês lembram do truque zumbi? Você pega um zumbi. Aí você pega toda aquela carne, aquela gosma de dentro dele e passa em você. Aí você fica com o cheiro do zumbi. É isso aí, valeu, Gary. Aí você pega toda aquela gosa do zumbi, passa na cara, passa na roupa, tudo isso. Você fica igual ao zumbi. Aí você vai assim, pagarinho, e aí você vai embora. Sai de fininho. É assim que você tem que fazer. É o truque zumbi. Isso, ó. Daqui a pouco está pegando a sentina da que vai inventar, hein. É isso aí. É, não é tão ruim, não. O que ficar por último vai morrer, com certeza. O que ficar por último vai morrer. É. Ficar por último já era, hein. Já tem que eu sou o último da fila. Segura, garota. Valeu, viu. Acho que tá ligado que você vai morrer agora, né. Valeu pra você. Opa. Isso não é nada. Pensei que você já era, hein, cara. Pensei mesmo. Tivei com o coração na mão. Era outra coisa, mas o coração na mão. É sacanagem. É, vamos consertar esse helicóptero. Aí a gente... É. Tá de brincadeira, né. Só tem um fiozinho ali. Ó. Eu sei que o Gabe não vê isso, mas o David realmente está tentando procurar por ele. Ele não está fazendo o melhor trabalho, mas... É, perguntar pra ele. É. É. E aí, Clemente, você vai catar ele ou não? Quero pro lugar do cara. Tira o bebê dele. Depois que você colocou todo esse trabalho, tanto do seu coração... A.J. era um brato. Ele viveu comigo depois que nós tiramos você fora, Clem. Eu já criou dois filhos. Eu pensava que seria um pedaço de carne. Não com esse, Tyran. É isso por isso que você lhe deu? Tá bom, tem a competição com o A.J. E a.J. couldn't stay in Richmond. Eu dei a.J. ao Lingard e disse a ele fazer o que ele tinha para salvar a sua vida. Não é certo. Eu me esqueci, Brat. Nunca me perguntou ao Lingard sobre isso de novo. Você abandonou ele. Tem que deixar o cara lá embaixo. É. Tem que pegar e deixar o cara lá embaixo. Tem que pegar aquela pisadinha aí. Não foi fácil, Clem. Lembre-se, do que eu já sabia, eu já perdia dois filhos. Não foi mais fácil com o número três. Não foi fácil. Eu vou deixar você vivo. Deixar todos nós vivo. E espero que isso seja suficiente. É, deve ter crescido um pouquinho, pelo menos, não é o A.J., né? Pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Olha aí, está feio essa história, Brat. Pelo menos um ano. Dá hora, hein? Cortando certinho no meio. Por aqui, está? Essa ideia é fraca Não, não, não Não pensa nisso Não, não pensa nisso Não, não, não Não faz nisso A mesma coisa com o seu pulo Apenas saia do final e não saia David, ele tem isso Ela está certa, eu faço Vai lá Mostra quem é você agora Vai lá garoto Caramba Vai lá Vai lá, se a gente morrer você cata ele, tá bom? É, só não cai Oxa vida, viu? É tipo É tipo dupla aceita, né? Tá bom Tá bom É tipo dupla Ah, vamos lá, você conhece a ferramenta A idade antes da luta Você p*** Vou falar a verdade Eu devia ter ele primeiro, né? Senão ele vai catar minha mulher Que eu já catei, já fui aos olhos dele Nossa, um bizarro é bem-vindo Ah, agora o caminho livre pra eles Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Rami 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 Agora, vai estar firme, hein? Olha, um pedaço de zumbi Ai, que da hora Ah, garoto E aí, menino, tudo bem? Ai, ai, ai Ai, ai Ae, garoto Tô chicadinho, hein? Tá certo? Conseguimos? 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 Então, aparece o mesmo zumbi Porra, foi por pouco Porra, foi por pouco Está tudo bem, vocês P*** P*** Nós devemos voltar para ele Como? Não seja f*** Eu posso Eu posso Eu posso lidar com isso P*** P*** Não é o canal Joga umas armas para ele P*** P*** Vamos lá Não quero que vocês verem isso Isso ai, vai dando um tiro Vai atirando P*** Não sei Eu sabia que ele ia morrer logo Eleonor está junto deles? Ela não está, né? Vamos lá, estamos quase lá Está vendo? Morreu o bebê Vamos dar um jeito Nós precisamos chegar lá Nós não chegamos a qualquer lugar sem um desses veículos Não é como se pudermos pedir todos esses walkers para ir embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá o truque zumbi Vamos lá o truque zumbi Vamos lá o truque zumbi É uma ótima ideia, Gabe Quando você ficou tão inteligente, Gabe? Você realmente não é o mesmo garoto que eu lembro Estão querendo ligar o gerador É isso aí, truque zumbi É isso aí Tá, tá falando certo sim Eu já vi esse truque É da hora Funciona desde a primeira temporada Então, quem vai fazer isso? Você sabe que você me... Você me... Você me deu uma coisa Você me deixou Conrad usar como trade Isso não foi muito polícia Se nos torna bem Olha, O que é muito ruim Como... Muito pior do que você acha Truque zumbi Sempre funciona É como diz esse... Olha lá É aquele ali Vem cá garoto Quer conversar com você Vamos conversar menino Mas eu estou achando que esses zumbis tem a mesma cara Ok, você pode fazer isso, Javier No próximo capítulo A gente faz o truque zumbi, tá bom? Um abraço do seu amigo Power Mafia pra você No próximo capítulo vou ensinar o truque zumbi A gente faz o truque zumbi A gente faz o truque zumbi A gente faz o truque zumbi Quem deve ficar por eles E assim você pode falar